Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da nossa aula de ciências, nós iremos para a nossa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos vai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que a intentação vai livrar-nos do mal. Amém. Querido Deus, abençoe os projetos do colégio, abençoe o projeto das nossas crianças, dos pais, para que eles possam continuar, Senhor, nessa luta. Nos abençoe. Amém. Hoje, nós iremos falar sobre as cadeias e teias alimentares, aí na página 38. Vamos entender? A relação alimentar entre os seres vivos de um ecossistema é representada pelas cadeias e teias alimentares. Os seres vivos que formam uma cadeia ou teia alimentar são classificados em produtores, consumidores e decompositores. Aí nós temos essa imagem que mostra os consumidores, os produtores e os decompositores. Nas cadeias e teias alimentares, ocorrem transferências de energia e matéria. O fluxo de energia inicia na captura da energia solar pelas plantas e vai diminuindo ao longo da cadeia ou teia alimentar. Já a matéria flui de maneira cíclica, pois os nutrientes são sempre reaproveitados nas cadeias e teias alimentares. Quando a população de uma espécie de ser vivo reduz, desaparece ou aumenta em um ecossistema, a cadeia ou teia alimentar é afetada, causando um desequilíbrio ambiental que pode levar outras espécies à extinção. Na atividade de vocês, vocês irão recortar, vocês irão fazer recortes de jornais e revistas, imagens de diferentes seres vivos e utilize-as para construir uma cadeia ou teia alimentar. Lembre-se de classificar os seres vivos em produtores, consumidores e decompositores. Aí na página 38, a atividade de vocês será essa. Vocês irão produzir essa cadeia alimentar em um papel grande. Vocês irão recortar, pegar imagens, diversas imagens de revistas, jornais, de alguns sites e irão fazer uma cartolina, um papel 40kg e enviar esse, explicar esse cartaz através de um vídeo e postar. Tá bom, meus amores? Essa é a nossa atividade e aguardo o retorno no meu WhatsApp. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!